Oh, a presença de Deus é real entre nós aqui nesta noite Louvado seja o Senhor, a igreja pode tomar assento Neste Espírito de adoração a Deus Aleluia, eu estava olhando para o tema ali, que coisa linda, né? Aleluia! É, quinta-feira passada eu já li aquele tema ali, é muito lindo É uma advertência, é um... É... Meu Deus, é um motivo, é uma comunicação de fé Para nós colocarmos a nossa fé em ação Né? Esperar no Senhor Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor Aleluia! Quantos têm algo aqui que Deus possa ser resolvido na sua vida? Ou, quantos têm algo para que Deus possa resolver na sua vida aqui? Quantos têm um problema? Quantos querem um milagre de Deus aqui? Quantos querem um milagre de Deus aqui nesta noite? Eu creio Espera no Senhor Quem sabe o teu dia é hoje? Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui? Aleluia! Para dar aquilo que você precisa dEle nesta noite Não perca o ânimo, não Aleluia! Porque o Senhor está aqui A presença dEle é real entre nós nesta noite E eu queria ver que alguém acalmasse Essas crianças aqui na frente A Lívia já tirou os carrinhos ali, os molequinhos, né? Então eu queria que alguém acalmasse